Conhecer a história familiar, a história daqueles que nos antecederam, a gente de certa forma está conhecendo a nossa história. Então é um projeto que a gente considera, dentre tantos que a gente realiza aqui na escola, muito significativo para as crianças. Música Essa vivência do registro da memória da família material. E quem já participou desse projeto, que já teve outros filhos, sabe do que eu estou falando, mas todos os anos é um momento inesquecível. Música Porque seja o tema, seja o projeto, eles nos remetem à ancestralidade. Ela faz parte do conjunto de inscrições inconscientes que ficaram em cada um de nós. Ou seja, eu assimilei tal postura do meu pai, tal postura da minha mãe. Não lembro disso, não lembro quando isso se passou, mesmo que aquilo não me fosse agradável. Mas hoje, às vezes, eu me pego fazendo tal e tal. Quando chega nesse momento, quando as crianças já tem uma noção do lugar que elas ocupam no clã, do lugar que elas ocupam na vida de vocês, A gente consegue fazer esse trabalho de forma mais elaborada, com essa marca daquilo que importa, daquilo que é mais consistente. Que consideramos assim um tema muito sensível, muito valioso e um tema estreitamente vinculado ao projeto História das Famílias, né? Então, ele é fundamental. Seja em se tratando dos filhos, seja em se tratando dos avós, dos pais, poder acolher essas crianças, acolher no sentido de aceitá-las, no sentido de uma relação afetiva. Na adolescência, na juventude, na hora em que já é preciso fazer algumas escolhas, então conhecer um pouco de si. Agradeço à escola por trazer esse momento tão mágico, tão intenso, tão forte, tão vivo, porque acaba se tornando um momento vivo. Então, agradecer o carinho que a escola teve também em trazer os objetos que eu mesmo falei nesse telefone. E ele encontra isso aqui. É gratificante tudo isso. Obrigado pelo carinho. Escola Monteiro Globato. Show!